Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 14 de agosto de 2012. Estamos juntos há 184 dias lendo a Bíblia e hoje leremos 1 Pedro, capítulo 2. Esta carta, escrita por Pedro em Roma, numa época em que os cristãos eram mal compreendidos. E Pedro dá um indício desta situação bastante interessante no capítulo 2, no verso 12. Os cristãos eram muito incompreendidos naquela época, não só por se recusarem a adorar o imperador como Deus e assim parecerem maus cidadãos, mas também por terem alguns conceitos que eram mal interpretados pelas pessoas. Como um homem chamava sua esposa de irmã em Cristo, aquilo soava como um incesto. Como a prática da Santa Ceia envolvia um memorial do corpo e do sangue de Cristo, que eram comidos pelas pessoas que participavam do banquete, isso soava como canibalismo. E muitas outras coisas que tornavam os cristãos como peixes fora d'água, num mundo que tinha valores orientados em oposição a Deus, faziam com que muitas vezes os cristãos fossem incompreendidos. Mas Pedro, neste capítulo 2, exorta os irmãos a que, apesar da incompreensão, se esforcem para crescer, para serem nutridos na verdade, para brilharem no mundo como luz do mundo, como pessoas que de fato foram chamadas para a luz de Cristo, e assim, sofrendo, ainda que injustamente, aceitem esse sofrimento com alegria, e então, desta maneira, testemunhem para a glória de Deus. Pedro tinha começado a falar um pouco da obediência no final do capítulo 1, ali no verso 22, e então, no capítulo 2, ele começa a falar que é para os irmãos se despojarem da maldade, da hipocrisia, da inveja, e desejarem crescer, desejarem o leite espiritual, o genuíno leite espiritual, para que cresçam e desenvolvam, portanto, a salvação. Lembrando-se, portanto, de se chegarem a Cristo, que é a pedra fundamental, e aqui Pedro está, sem dúvida alguma, lembrando elementos dos seus discursos no livro dos Atos dos Apóstolos. Cristo pode ser uma pedra de tropeço para os outros, o seu comportamento pode ser algo escandalizador para outras pessoas, mas se você se firmar na pedra que os construtores rejeitaram, você então permanecerá firme. Você foi eleito por Deus como raça eleita, como sacerdócio real, você é uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, agora, você que alcançou essa misericórdia, viva para a glória de Deus. Como peregrino e forasteiro, diz o verso 11, lembre-se disso. Então se abstenha de paixões carnais, e tenha um exemplar procedimento no meio dos gentios, é o que diz o verso 12. E aí, então, vem algumas sugestões muito práticas. Sujeitar-se a toda instituição humana, diz o verso 13, às autoridades, e que, pela prática do bem, a ignorância dos insensatos seja emudecida, é o que diz o verso 15. Tratar a todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus, honrar o rei, e os servos serem submissos com todo o temor aos seus senhores, é o que trata, a partir do versículo 18 do capítulo 2, o apóstolo Pedro aqui. A síntese desse capítulo, portanto, meus irmãos, é que as pessoas são chamadas, os cristãos são chamados para servir a Deus, no meio de uma sociedade que se opõe a Deus. E o seu procedimento exemplar é que dará testemunho a respeito da nossa fé, e do fato de que, de verdade, estamos firmados no Senhor Deus, em Cristo que foi a pedra fundamental rejeitada por este mundo. Uma das poderosas maneiras de darmos o nosso testemunho, de fazer emudecer a ignorância dos insensatos, é exatamente assim. Procurando crescer, procurando desenvolver a nossa salvação, ainda que isso nos cause transtorno, se vivemos, de fato, vivemos, num mundo que se opõe ao Evangelho e se opõe aos valores de Deus. Essa é a essência do capítulo 2. E, mais uma vez, um estímulo para que, no meio de uma sociedade hostil, procuremos manter exemplar o nosso procedimento e procuremos crescer, desenvolver aquilo que Cristo fez por nós, de forma que cresçamos espiritualmente. Ora, para que você se preocupe com isso e não se conforme com uma vida espiritual superficial, rasa, infantil, mas que você cresça para a glória de Deus e que o seu testemunho e o meu sejam, de fato, algo que emudeça a insensatez deste mundo. Algo que, ao observarem as nossas boas obras, as pessoas possam, de fato, glorificar a Deus no dia da sua visitação, como diz aqui o verso 12. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela maravilhosa salvação que temos em Cristo. Te agradecemos porque nele estamos firmados, nele fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora te pedimos que o Senhor nos ajude a nos livrarmos de maldade, de desobediência e, desejando crescimento espiritual, nos alimentemos da tua verdade para, de fato, nos comportarmos como nação santa, povo de tua propriedade exclusiva e, com uma vida piedosa diante do Senhor, mas também dos homens, possamos, para a tua glória, fazer emudecer os insensatos. Dá que a tua igreja seja assim e que proceda desta maneira linda diante deste mundo que precisa tanto deste testemunho. Nós, assim, suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.